O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta aos filipenses, dizendo assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Algo muito oportuno é recordar, ou melhor, destacar nesta carta, é que Paulo escreve em companhia de Timóteo, como aqui ele diz, mas não estabelece nenhuma distinção entre eles. Esse é um princípio importante, saber que, independentemente da função que ocupemos, do cargo, da influência que possamos ter, nós somos servos. E a condição de servos é magnífica, saber que nós estamos servindo alguém. E esse alguém, no caso, é Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Então, o nosso trabalho sempre é de servo. E quando nós temos essa dimensão, nós passamos a olhar as pessoas de forma diferente, porque nós estamos ministrando algo, e essa é a ideia de ministrar, de servir, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, independentemente do serviço que prestamos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos ver sempre como servos. Aquele que contribui para a edificação, para o crescimento, para a maturidade da Igreja, atendendo sempre a ordem, atendendo sempre a vontade de Deus. Daí a importância de que, se somos servos de Deus, devemos atender ao nosso Senhor. Que isso nos ajude a dar maior humildade e sensibilidade à palavra e clareza de propósito. A quem nós estamos servindo? Como estamos servindo? Qual o propósito daquele a quem servimos? Que isso nos oriente e nos guie. Que Deus abençoe a todos.